E a respiração, ô marido, eu vi você no... Eu acho que no seu Instagram tem... Você tava com um equipamentinho assim. Um aparelhinho chamado Breath Beauty. É, e aí você vai... Porque tem esse lance, né, de você não parar, né, de soprar. É, sem deixar a bolinha cair. Como funciona a respiração? Então, você sabe que pra gente... Aliás, na minha pós-graduação de educação musical, a monografia eu não quis fazer nada voltado à educação musical. Eu quis fazer algo que ajudasse a classe trompetística e até os instrumentistas de sopro. E o assunto de respiração é um assunto que sempre me interessou. E a literatura em português era sempre muito fraca, né? Pouca coisa. Então, eu escrevi uma monografia chamada Respiração pra tocar instrumento de sopros. Não inventei absolutamente nada. Só reuni as informações. E a partir de uma perspectiva, né? E essa monografia tá disponível, inclusive... Acho que tá. Tá disponível no meu site, talvez. Se não tiver, eu coloco. Ah, depois você vai dar o link e a gente põe embaixo aí, Dan. Perfeito. Pra o pessoal acessar. A respiração, pra nós, instrumentistas de sopro, ela deveria ser tratada assim como vocês tratam o arco. Vocês têm um trabalho muito especial com o arco. Mão direito. Ele produz o som. Pra nós é a respiração. É como você emite o ar, como você respira, como você sopra. Isso faz uma diferença absurda na tua forma de tocar. Só que o que acontece na maioria dos ensinos? Taca o instrumento na boca do cidadão e manda ele tocar. Não existe um tratamento especial com a respiração. Então, a respiração é algo, por exemplo, que todos os dias pela manhã, quando eu vou iniciar o meu estudo, eu gosto da de manhã, em média 10 a 15 minutos, eu tô só treinando respiração. Sem tocar. Sem tocar. Não. Nada de instrumento. Só treinando fluxo de ar, expansividade, controle, sabe? Aquele é um dos aparelhos, eu tenho vários, né? Mas exercício com aparelho, sem aparelho, sabe? Que é pro pessoal só ver. Depois vai lá no Instagram do Amarildo pra ver como é que é, né? E é uma... Tem um tubo, tem uma bolinha. Quando você sopra a bolinha, sobe, né? E quando eu puxo o ar, ela fica em cima também. Eu não posso deixar ela cair. Esse é o desafio. Ah, então ali você não tá soprando o tempo todo? Não. Pensei que você tava respirando... Não, eu tô soprando. Isso é pra você não fazer, entre a soltura do ar, a exalação e a inspiração, não fechar a garganta e não criar um gap entre uma coisa e outra. E dar uma... Como se fosse a troca do arco... Exatamente. Pra não ficar... Exato. Então, às vezes, você tá tocando algo, sei lá, uma... Don Juan. Tem um solo de trompete lá. Então, pra quem tá ouvindo, essa respiração, ela tem que quase que passar desapercebido. Desapercebido, pra continuar... É. Que é uma frase... Eu citei uma, tem outras, né? Uma frase super longa, super cantável e você precisa estar por cima da orquestra nesse momento, né? Que a orquestra tá tensa nesse momento e você precisa tá... A gente chama de furando a orquestra com isso aí, né? E só que o furar a orquestra não é... Cara, é movimentar o ar. Movimenta o ar, movimenta o ar que o som vai, né? E notas muito longas, daí você toca, mas quando o ar tá acabando, você tá respirando... Então, aí você chama respiração circular, né? Que ela... A gente, no nosso instrumento de metal, a gente usa pouco. Às vezes pode até usar, mas usa pouco. O boísta usa mais. Eles têm, às vezes, frases mais construídas mais longamente, sem lugar pra respirar, eles usam mais. Mas, o que que é a respiração contínua? É o ato de você respirar enquanto sopra. Isso. Né? Parece algo impossível. Mas, assim, a forma mais simples de fazer isso é você tá soprando. Então, o primeiro processo é não deixar o ar chegar no final. Porque se ele chegar no final, você não consegue mais fazer. Então, vamos supor, vamos pensar num tanque de gasolina. Quando você tiver com um quarto, você vai lá e completa. Então, é como se fosse isso. Então, você tá tocando aqui. Enquanto você sopra, você armazena ar na bochecha e empurra esse ar aqui, assim, com a bochecha, com a força da bochecha, enquanto você respira pelo nariz. Então, é como se você fizesse assim. Cara, esse equipamento é isso que você tá fazendo? Não. Nesse equipamento, não. Ah, eu tive a impressão que era isso. Parece, né? Mas não é. Esse não. Esse é só trazer fluxo de ar mesmo, que é... E aí, pro cara conseguir fazer isso daí, demora um pouco. Então, você dá esse aparelho na mão da pessoa, na ânsia da bolinha não cair, o que ele vai fazer isso aqui, ó. Força. Força. Desesperado. E você pode fazer isso, por exemplo, contando até seis. Então, você aprende a controlar, a dosar o ar, né? Entendi. Porque também, o ar, quando você solta ele assim, isso significa que você passou o ar com assim. Entendi. Entendeu? É muito relacionado com... É a corda solta. É. Muito relacionado. Só sentiu a velocidade, o peso. Exatamente. Exatamente. Entendi.